E galera, tudo jóia? Dia 1º de novembro de 2021, será que começamos o mês de novembro com o pé direito? Bom, pelo menos Ibov hoje valorizou 2%, acabou fechando a 105.550 pontos e hoje só se falou nela na Bolsa de Valores brasileira, hein? segunda-feira abençoada para a Cogna e suas ações COAGN3, top 1 a ação que mais valorizou dentre as ações listadas no índice Ibov foi COAGN3, valorização de 12,9% a R$2,80, foi o preço de fechamento no pregão de hoje se você está aqui no canal Milhão pela primeira vez, aproveite e já se inscreva no canal ative o sininho de notificações, todo dia tem vídeo por aqui todo final de semana ou mesmo feriadão temos vídeos de Cogna COAGN3 e hoje estamos num vídeo de gala a ação subindo quase 13% fui pesquisar a respeito e encontrei uma notícia relevante um fato relevante, aquisição em Cogna e vou compartilhar com vocês agora na sequência, é claro, a nossa análise técnica para swing trade em COAGN3 não saia daí, fica até o final que esse vídeo está bem joia, hein? galera, galera, vamos falar de Cogna COAGN3 aliás, continuar falando porque hoje só se falou em Cogna a ação subiu quase 13%, foi a ação que mais valorizou dentre as listadas no índice Ibovespa e eu fiquei muito curioso porque muitas ações listadas no índice ou mesmo fora do índice valorizaram bastante mas o que de fato teria feito com que as ações Cogna3 de fato valorizassem mais que todas as outras? por que que os investidores escolheram COAGN3 no dia de hoje? fui pesquisar na internet e encontrei no Estadão algo que me chamou a atenção ações da Cogna COAGN3 disparam após compra da editora Eleva vamos entender isso aqui? os papéis da companhia de educação Cogna COAGN3 dispararam na manhã dessa segunda, dia 1º de novembro por volta das 11,5 ações já atingiam 12,5% de valorização aos R$ 2,79 por trás do salto está a notícia de que a Somos Sistemas empresa controlada pela Vasta que pertence à Cogna haveria concluído a aquisição da editora Eleva por um valor base de R$ 612 milhões com a transação, a Vasta agora detém todos os direitos e ativos relacionados aos sistemas de ensino e de educação básica até então comercializados pela Holding Eleva Educação segundo o comunicado da Cogna a Vasta agora se consolida como uma das principais companhias de subscrição de sistemas de ensino no Brasil Paralelamente, o grupo Saber Educação pertencente à Cogna vendeu para Eleva a totalidade das ações de emissão da SOE que é Operações Escolares SA sociedade que mantém a operação das escolas próprias detidas pela Cogna por R$ 717 milhões então aqui está a notícia sobre Cogna que pode ter feito com que essa ação ficasse no topo das valorizações dentre as listadas no índice BOV é claro que a gente vai fazer a nossa análise técnica e gráfica das ações COAGN3 faltou no final de semana, galera mas oportunamente, hoje vamos postar após essa notícia que acabamos de ler que saiu hoje no finalzinho da tarde sobre Cogna Educação SA então meus amigos, aqui então estamos no site investing.com ações COAGN3 na tela canal 1 milhão é um canal de swing trade então os candles são diários dei uma mudada aqui no gráfico vocês percebam que eu ajustei o canal de baixo aqui claro que sim sempre cabe ajustes, não é? na análise técnica sempre quando for conveniente e aqui, meus amigos para fazer um resumo para vocês até do último vídeo papel veio em queda acentuada desde junho até mais ou menos meado de agosto e agora continua em queda com topos e fundos descendentes até marquei com essas setas azuis e vermelhas só que o canal ele ficou menos denso agora ele não está tão abrupto quanto a queda anterior ele está mais atenuado mas ainda o viés é de baixa em COAGN3 e interessante a observação que o preço hoje é R$2,80 pela lei da alternância ele foi parar na linha preta que era R$2,81 o antigo suporte que tínhamos aqui na linha preta, né? ele virou resistência em R$2,81 a ação COAGN3 acabou fechando o pregão normal de hoje a R$2,80 estamos aqui no aftermarket neste momento aqui e agora, hein galera? bom, agora é o seguinte, tá? não houve nenhum candle ou padrão gráfico de inversão de movimento aqui o que houve de fato foi que os preços encostaram na paralela da LTB que constitui o canal de cor amarela o canal terciário de baixa e agora começou a subir de repente em função até dessa notícia que acabamos de divulgar e o alvo técnico, hein? para um swing trade curtinho bom, meus amigos continuando a chegar volume no papel que mal tem nenhum mal, não é? e se esse swing trade curtinho vira um swing trade médio, hein? quem sabe? então os alvos técnicos na nossa opinião o primeiro é claro a LTB essa linha preta inclinada aqui que trata-se da primeira resistência que esse papel tem e não temos como precificá-la em função dela estar inclinada, não é? mas aqui temos um segundo alvo técnico na casa de 3 reais e 14 centavos muito interessante, hein? se formos comparar 3 e 14 com 2 reais e 81 centavos nós temos aí 11.7% de delta, tá? claro que não estou dizendo passa muito dizer que a ação COGN3 no CAICAI que está instaurada vai chegar em 3 e 14 mas ela tem totais condições se chegar volume no papel de alcançar 3 e 14 e até superar se superar tem mais alguns alvos técnicos que são resistências importantes no curto prazo 3 e 22 e 3 e 42 na nossa opinião aqui fazemos análises técnicas das ações da Cogna semanalmente e trabalhamos com curto e médio prazo, ok? por isso que não vamos traçar outros alvos técnicos porque toda semana tem vídeo novo, não é? então, meus amigos com relação à análise gráfica é isso com relação à análise técnica o OBV parece que quer acordar aqui muito cedo pra falar, não é? mas ainda está com fundos descendentes vamos ver se ele dá uma acordada e chega volume no papel pra sustentar aqui de fato valorização ostensiva no papel Cogna 3 que não seja apenas uma aventura de um dia só e aliás amanhã é feriado, hein? bom outro detalhe importante pra quem quer entrar em Cogna 3 que pensa assim nossa, tá barata a ação eu vou comprar então aqui do lado do momentum de 10 períodos na nossa opinião ideal esse indicador para investimentos de curto prazo por enquanto ele não se empolga, hein? ele está apontado pra cima mas ainda ele não deu o sinal de start de compra que é o rompimento de baixo pra cima da linha vermelha que é a linha do zero do indicador parte legal que eu estou curtindo o momento neste ativo aqui que raramente isso acontece, hein? o momentum aqui está dando sinais certeiros assim os sinais certeiros que eu estou me referindo são sinais que não geram dúvidas então quando ele manda ele manda mesmo e vai pra cima o difícil é e acontece muito é quando o momentum começa a dar sinal de entrada e sinal de saída sinal de entrada e sinal de saída ele fica perdido e aí vocês sabem muito bem sobre o pragmatismo que nós adotamos os indicadores técnicos aqui do canal um milhão indicador técnico tem que ser claro e objetivo não pode ficar disparando sinal de entrada e depois vir voltar atrás com sinal de saída aí nos complica a vida e aí fica muito difícil então tem que avaliar certinho o tipo de ação o tipo de segmento da ação o histórico do indicador na ação se tem performado bem se tem ajudado de fato no swing trade curto aí sim vale a pena utilizá-lo bom galera vamos agora para os indicadores IFR na sequência estocástico na badalada COGN3 pelo menos nesse dia primeiro do onze primeiro de novembro a gente não pode falar que ela não é badalada porque foi a top one do IBOV de hoje ação que mais valorizou quase treze por cento uma paulada neste primeiro de novembro segunda-feira pré-feriado hein tomara que continue na quarta na quinta e na sexta e nas demais semanas não é o que a gente quer ver COGN3 rompendo essa LTB aqui e saindo de vez desse canal de baixa então galera vejam só o IFR ele está neutro e apontado para cima quero apenas fazer esse comentário resumido porque recentemente mandou sinal quem entrou por ele e obedece o indicador ainda está posicionado ou mesmo estopou não é porque ele mandou sinal de entrada está neutro está dentro mas desvalorizou fez fundos descendentes depois do sinal de entrada tem gente pagando para ver vamos dar uma olhadinha no estocástico agora e meus amigos eu gosto desse indicador estocástico para o curto prazo em seu AGN3 atualmente ele está na região de sobrevenda prontinho para mandar um sinal de entrada então se faltou a energia para o sinal de entrada no IFR estocástico está na região de sobrevenda e recentemente mandou sinal certeiro meus amigos então mandou sinal de entrada e sinal de saída em COGN3 e agora será que vai dar praia vamos ver se na quarta-feira abrir para cima de 2,81 certamente vai dar sinal técnico de entrada pelo estocástico e aí vai entrar posta nos comentários e aí você tem COGN3 está no curto no médio ou no longo prazo posta nos comentários que nós queremos saber um abraço a vocês boa sorte para a Cogna boa sorte para a COGN3 e boa sorte nos seus investimentos se ficou até agora inscreva-se ative o sininho de notificações e compartilha nas suas redes aproveita o feriadão de amanhã e compartilhe o canal 1 milhão nas suas redes que nos ajuda bastante e nós queremos ajudar as pessoas a terem drives de decisão não entrarem na bolsa de valores pela emoção e sim por estratégia fundamentada em alguma das escolas seja fundamentalista ou mesmo técnica abraço